Bom, agora nós estamos colocando o Via Plus ST, que é a argamassa, nós vamos aplicar aqui sobre esse revestimento aqui, previamente umedecido, não é? Ontem nós colocamos o ferro protec, está toda a ferragem coberta e protegida, vocês podem ver aqui bem, e depois nós vamos vir com o Via Plus ST, se a camada conseguir chegar a 2 cm, a gente já fecha, já recobre e já faz o acabamento, mas nesse caso, ela é muito profunda, vai ter que ser depois feito um reboco de acabamento, Mas primeiro nós vamos colocar essa argamassa de proteção, a mistura aqui está, são 3 litros para cada saco de 18 kg de pó, componente B, e agora a gente vai fazer o trabalho, pelo jeito aí eu tenho que adicionar mais um líquido, esse aqui, vamos lá? É, se ele veio com a capacidade para 3, vai ser 3? Não, sim, com certeza é 3, é que eu não deixei agora para deixar, às vezes não dá para... Ela é colocada no manual e é difícil de colocar, é o que a gente vai fazer, tapar bem a viga, ela está revestindo e não está caindo, é isso aí E 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 aí Obrigado.